Uma barra condutora AB, de resistência desprezível, está em contato com as guias metálicas CA e DB, também de resistências nulas. A resistência AR vale 0,6 ohm e o circuito encontra-se em um campo magnético uniforme B de 1,5 Tesla, perpendicular ao plano da figura. Quando a barra se desloca para a direita, com velocidade V igual a 2 m por segundo constante, calcule em amperes a intensidade da corrente que se estabelece no circuito. Então aqui está a figura, tem uma barra metálica que está se deslocando para a direita com a velocidade V, e essa barra está submersa no campo magnético, que é representado por esse X, que o campo magnético está entrando, e tem a guia que suporta essa barra, tem uma resistência AR. Então, os dados da questão são os seguintes, ele diz que uma barra condutora AB está em contato com as guias CA e BB. A resistência que está ligada a essas guias, essa resistência, ele diz que é de 0,6 ohms. O campo magnético D é de 1,5 Tesla. A velocidade com que ele desloca essa haste metálica aqui é de 2 m por segundo. O comprimento da barra é de 40 cm. Então, L é 40 cm. E ele está querendo saber qual é a corrente elétrica em amperes, corrente elétrica representada pela letra E, qual é a corrente elétrica em amperes que se estabelece nesse circuito. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a força eletromotriz. A força eletromotriz é calculada com a seguinte forma. L, B, V. Onde E é a força eletromotriz, que é medida em bolsa. L é o comprimento da barra. B é o campo magnético, o campo magnético onde ele está submerso. e vê a velocidade com que ele se desloca nesse campo magnético, em cima dessa haste. Então, aqui, nós temos o comprimento, só que o comprimento está em centímetros. A gente tem que passar para o metro. Então, vamos passar aqui. 40 cm. No lugar desse C, que é um submúltiplo de centímetro, nós poderíamos colocar 10 elevado a menos 2. Então, 40 cm é 40 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, transformei de centímetro para metro. Agora, vamos substituir nessa fórmula aqui. Então, a força eletromotriz vai ser o comprimento, que é 40 vezes 10 elevado a menos 2. O campo magnético é 1,5. E a velocidade é 2. Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, a força eletromotriz vai ser 2 vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 40, 120. Então, vai ser 120 vezes 10 elevado a menos 2 volts. Então, nós já calculamos a força eletromotriz. Agora, vamos calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica é calculada com a fórmula I é igual a E sobre o somatório das resistências. onde I é a corrente elétrica é a força eletromotriz e R é a resistência. Então, nesse caso aqui, como ele está querendo saber qual é a corrente elétrica, I, substituindo, é igual a força eletromotriz, que é 120 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela resistência. a resistência é 0,6. Então, vamos dividir esse 120 por 0,6. 120 por 0,6. Aqui tem uma vírgula, bota uma vírgula, uma casa decimal, completa com 0 e corta a vírgula. 12 dividido por 6, 2. 2 vai ser 12 para 12 nada. Esses dois zeros aqui, baixam para cá. Então, I vai ser 200 vezes 10 elevado a menos 2. multiplicar por 10 a menos 2 é deslocar duas casas. Esse negativo significa dizer que é para deslocar para a esquerda. Então, deslocar para a esquerda, a vírgula está aqui, 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Então, a corrente elétrica é de 2 amperes. Até a próxima. E aí